E aí galera, beleza? Olha só, hoje eu vou dar uma demonstração de um jogo aqui chamado Dead Vasil Survival Joguinho muito bacana que eu encontrei, olha lá É um jogo de zumbi, tá? Jogo em terceira pessoa Aqui, vamos começar aqui com um pouco do tutorial, vou deixar o áudio bem baixo Ele é bem barulhento O tiro automático Aqui, eu já pude perceber aqui Vamos lá, vamos lá É só você segurar, ó, opa Queda Cara, muito legal o joguinho, ó, tá me lembrando, sabe qual é esse jogo? Tá me lembrando aquele contra o Killer Origins, porque o jogo também é muito bom Falando nisso, vou até fazer um vídeo dele Vou fazer uma série de jogo e um de zumbi bem bem legal, pessoal que curte Olha aí o Marinho Chester Bom, vamos lá, vamos continuando aqui o jogo Você tem aqui a opção Seguir essa setinha Queda Vem, vem, opa Queda Ficou bem legal o jogo Pra quem gosta de jogo em terceira pessoa, é o joguinho de zumbi, ó, essa aqui É a pedida Opa Facilei Tá dando uma queda nesses caras aqui, mano Opa Aí você vai seguindo aqui pra onde tá mandando, ó Olha aí, ó Bom Acho que tem que ajudar esse cara aqui, né Tô jogando de primeira mão aqui, galera Opa Tê, tê, tê Bora, cara Tu vai mesmo me ajudar com alguma coisa Ou tu vai ficar só me olhando aí Bora, bora Aqui é a parada desse cara Opa E o índio você venceu O jogo tem algumas propagandas, né Se você tiver logado na internet Eu vou clicar aqui em renda Bom, olha aqui, ó Eu vou equipar aqui essa granada Você clica na granada e clica no equipar Olha, ó Tornando aqui é o jogo, né Depois de algumas propagandas Vamos lá novamente Aqui onde apontou aqui Onde eu posso mudar a arma, né Vou levar essa arma que o cara me deu aqui Ver se ela é boa Já achei um cara aqui, ó Tendo que pegar isso aqui Essa arma não é muito lá O da esboa, né Tem que voltar pra cá E eu tenho que ir de novo lá Pegar outra caixa A outra caixa tá pra cá, ó Você vai aqui fora E volta de novo Pra pegar outra caixa O cara do zumbi tá ficando durando, velho Agora lá novamente Peguei aqui Opa Puta merda Aquele cara ali, ó Ixi Deu o B.O. aqui É conhecido do cara aí, ó Vou aqui no retornar novamente Ele aqui, ó Primeiro dia Você pode também fazer as compras Comprar os equipamentos e tudo mais Eu vou só demonstrar aqui, ó A gente tem que ter uma arma dessas Pra jogar aqui no Snipe Modo Olha aqui, ó Outras armas que apareceram aqui, né Mas eu não tenho grana pra comprar elas Então a gente vai ter que ir aqui Start Vamos lá novamente Mais um pouco daqui da partida, galera O jogo é bem bacana Dá pra brincar bastante aí Dá pra interter, né No caso de você não ter uma internet, né Pra quem curte joguinho Que não é online Esse aqui é bem bacana Caramba Eu vou botar aquela outra arma aqui Eu vou achar essa de vaga Opa Ups Bora lá, bora lá Tem que ir pra cá Agora Por aqui, ó Pelo lado Cheguei Parece que as partidas são curtas Olha aí, cara, mano Chefão, velho Mano, esse jogo Tá bem Opa O cara Pega uma granada aí, velho Pô Foi até fácil, velho Rariu, hein Olha aí, galera Ganhando Pô, mano Ficou Foi rápido, mano A partida foi bem rápida Olha aí, ó Gente Já estamos ganhando uma graninha aí, ó Mas eu Vou voltar aqui de novo O cara é jogar Bora lá novamente Bom Como vocês podem ver O jogo tá bem bacana Olha aí, ó De carro, mano Cara, esse tá bem Bom que não fica Muito na mesma coisa Tem jogos que eles ficam muito assim Sabe? Ih, caramba Ele fica muito naquele mesmo mundinho aí, né Fica enjoativo No caso aqui não Aqui parece que muda Muda bastante, né O cenário sempre tá mudando Você tem uma experiência melhor aí Opa Opa Cara, mano São muito ruins Hum Cara, tem um cara pendurado na porta, velho Isso que filha da mãe Ixi, tem mais outro Mais um Bom, o que que não é? Aqui tem um raio, ó Eu acho que é pra tirar esses caras aí, ó Tá vendo, ó Mano, mas esses camaradas são cruéis, né Cada vez fica mais difícil E eu praticamente já não Ah, tá, consegui, ó Eu sei que não ia conseguir Que tinha que esperar carregar aquele raio lá Bom, vamos lá novamente Tô só jogando as partidas, né Só pra demonstrar mesmo Mas pra quem curte jogar mais a profundo, né Tem que comprar o gift card Aí eu acredito que Aí você pega Você consegue aí comprar umas armas E umas coisas legais, né Do jogo Mas aqui é só Opa Bom, tô Pelo teu pra perceber aqui Que Pra perceber aqui Que os caras tão ficando bem durões, né Já tô quase não conseguindo atirir Fazer muito dano Tem que melhorar as armas, né Melhorar as armas Confirma Aí, aí, já é Ah, tá Eu ia morrer Aí ia aparecer aquela opção lá Pra mim Pegar e colocar Adicionar o sangue, né Que onda que os caras tão fazendo Bora, 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 mano Pegou a caixa aqui, ó Aí você volta Putz, mano A gente tá cheio, velho Aqui Opa Corre, 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 corre Putz, né Ó, sério Pra onde é que é pra ir Esse negócio Putz A fuleira Fez eu voltar aqui, mano Jogar uma granada aí Cara, quase o cara não morre, mano Aí Olha, conseguimos, galera Conseguimos vencer Vou aqui no equipar Bora ver o que tem aqui Pô, mano Tem que melhorar as armas aqui, ó Melhorar os danos, né Melhorado 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 Vou acabar o dinheiro todo Nesse negócio aqui Pronto Tá muito do seu bem melhorado É possível que agora Eu não vou matar os caras Vamos lá Vamos lá É, eu tô gostando do jogo, galera Foi um jogo bem bacana, né Aquele jogo online, né É um É um free fire da vida Que o pessoal curte mais Mas pra quem gosta de jogo de zumbi, né Esse tá bem legal Cara, mano Velho, eu melhorei não a carro Pra morrer, Deus Puta merda É, velho A galera tá com o cacete aqui Puta merda Deu sangue sem querer, mano Deixa eu correr Correr, 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 correr É, mano Quando não der, corre Corre, 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 corre Olha aí, parceiro O que, mano? Olha aí Tomara que esse cara mesmo me ajude Eita Mano, eu vou jogar uma granada aqui, velho Mate Vamos jogar outra granada Pelo amor de Deus Morre, velho Tá cheio de zumbi aqui, mano Caraca, mano Tá cheio de zumbi aqui, mano Cara, morri, mano Bom, galera É isso aí, beleza Apresentaçãozinha do jogo aí pra vocês Dead InVision Parece ser um jogo bem bacana Espero que vocês tenham gostado Quem gostou aí Curtiu o vídeo Vou deixar o link pra baixar Na descrição do vídeo, beleza Se inscreva no canal aí Deixe seu like Compartilhe o vídeo com os colegas E é isso aí, galera Valeu Logo, logo Novos jogos aí A gente tá demonstrando pra vocês Tchau